Já faz uns dias que você não tá como era antes Me diz o que aconteceu pra me tratar desse jeito Parece que nem te conheço Nosso beijo tá frio demais Nem parece com de um mês atrás E um olhar que não vai lá no fundo Mesmo assunto não sai do meu mundo Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça É que você não sai da minha cabeça Vem cá, pra onde é que você vai quando eu te beijo sozinho? Japão, talvez Amsterdã Cê não me leva contigo E é sempre tudo tão frio Meu amor é sincero demais É tão grande e sempre cabe mais Se me olhar vai te ver lá no fundo Meu amor, tu não sai do meu mundo Tu não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça É que você não sai da minha cabeça 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 Não te quero mais longe de mim, meu bem Temos tanto pra compartilhar Não sai da minha cabeça 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 É que você não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça É que você não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Ah, 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 ah